E aí produção, acho que vai renovar? Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Podcast Cruz do Contido. Quem tá falando aqui é o de não. Já vou pedir pra você aí deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí pra mais os caídos. E claro, quem não é inscrito, se inscreva aí. Lembrando sempre que se a gente conseguir chegar a 16 mil, que é a nossa batalha aí agora, nossa meta agora chegar a 16 mil, a gente vai sortear mais uma camisa no final do ano. Uma camisa de suporte. Já tem duas aí pra sorteio, que a gente tá encaminhando pra terceira camisa. Show de bola? Bom, o vídeo de hoje simplesmente é sobre a renovação do Andrei. Mais uma vez um vídeo da renovação do Andrei. Bom, ontem o Vasco foi registrado aí como Vasco da Gama Safra. E através disso daí a gente espera novas atitudes do Vasco. Mas eu não vou falar aqui do Vasco da Gama Safra nesse momento, o registro. Porque a gente vai falar isso aí na hora lá do Almoça Vasco, nosso programa diário aí, de segunda a sexta às 12 horas. Espero vocês lá com sinal, beleza? Em vez de ficar vendo jornal aí da sua cidade, só faça tragédia. Ou se não, você viu um Globo Esporte tendo um espacinho nesse tamanho aqui pro Vasco. Bora lá pro Almoça Vasco, que lá a gente fala de Vasco, pelo menos duas horas de lá. Entendeu? Tamo junto aí, rapaziada. Bom, agora que o Vasco foi registrado, são duas prioridades iniciais pro Vasco. A primeira, o acesso, óbvio. E a segunda, eu acho que a gente tem que ter uma prioridade na renovação do Andrei. O Andrei, que é um ativo do Vasco nos últimos anos aí, o principal ativo, acredito eu. Pelo menos tá demonstrando isso aí em campo. Vários times lá na Europa de olho nele. Grandes, gigantes, né? Vários times, são gigantes que estão de olho nele nessa situação aí. E o Vasco agora tem que fazer valer a palavra de renovar com o atleta pra poder cumprir pelo menos um tempo a mais com o Vasco e ir lá na frente, lá, colocar de forma mais abundante pro Vasco. E não apenas na forma de solidariedade, né? Que aí é imposta pela filha. Eu te amo isso daí. O Andrei sair a 0,800 pra outro clube. Eu te amo. Isso daí é... Eu te amo isso. Certo. Eu te amo. Mas segundo informações aí do jornalista Jorge Vincola, teve um novo encontro aí entre o agente do jogador e a cúpula do Vasco aí pra tentar novas atitudes, pra renovar o contrato. Confere aí no vídeo. Quero contar uma informação exclusiva pra vocês. Já havia dito algumas semanas atrás que enquanto não houvesse uma mudança no comando do Vasco, com a SAF da 777 assumindo, o clube não haveria nem tratativa. Pois bem, já rolou uma primeira reunião entre o Paulo Brax, que é o novo diretor executivo de futebol da 777, com os representantes do atleta. E não sei ao certo o que pegou, mas não vai haver a extensão do vínculo por enquanto. A frase que eu ouvi é a seguinte. O Andrei não vai renovar por agora. Não posso dar mais detalhes sobre quem me contou essa frase, mas posso te assegurar que há um entrave importante. Os representantes do Andrei não estão satisfeitos com as cláusulas e condições impostas pelo Vasco e pela 777 pra extensão desse contrato. Não é a primeira vez que o Vasco irrita, incomoda, chateia aqueles que representam um atleta. E aí vai uma consideração minha. Estamos falando de um atleta com enorme potencial. Jogador de seleção brasileira pra atuar em grande clube do futebol europeu já foi pretendido desde o início do ano pelo Barcelona. Já fez duas ofertas diferentes, ambas recusadas. Não dá pra fazer economia com esse tipo de jogador. O Vasco precisa pensar grande com a ajuda da 777. Dar um salário alto pra esse atleta. Aceitar condições de negociação pra não perder um jogador desse tamanho. Bom, galera, será que agora os paladinos do Vasco vão negociar pra avaliar essa situação? Será que vão parar de querer inventar a roda pra fazer uma negociação de forma profissional? porque tem que negociar com o time grande. O Vasco tem que entrar e negociar com o time grande. Tem que ter esse ativo. Correto? O Andrei está sendo a cereja do bolo aí no Brasil. Todo mundo acha que esse menino tem um potencial e a situação dele, o principal, é que faz com que todo mundo fique um olho nele. Não pode assinar um pré-contrato em fevereiro. O Vasco cachucou no dedo, né? Bom, enfim. Se você me perguntar, né? Dinaldo, você acha que vai renovar? Eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que renova, entendeu? Eu acho que vai renovar. Essa novela uma hora vai chegar ao fim. Eu acho que o Vasco vai renovar. Apesar de que eu estou com medo, principalmente pela falta de atitude de pelo histórico do Paulo Bratz. que lá no Inter é tido como muito lento para fazer negociação. Juro para vocês que eu quero que ele queime a língua. Não só a minha, mas de todo mundo que tem falado isso daí. Espero que ele tenha atitude em negocia essa ficada aí do Andrei Santos aí. Pelo menos mais um tempo aí com a gente aí. Ele vai ser fundamental para o novo projeto do Vasco. Acredito. Entendeu? Bom, rapaziada. Vou ficando por aqui neste vídeo aqui. Às 12 horas eu espero você. Às 12 horas é mais conhecido como meio-dia também. Eu fico te esperando você lá no Almoça Vasco. Dá essa moral para a gente ir. Compartilhe. Curta. E claro, se inscreva se você não é inscrito. Beleza? Tamo junto. Valeu. Abraão. Tchau. 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 Tchau.